Olá pessoal, sou o professor Leandro, e hoje vamos aprender sobre roupas, de novo, porque a gente não terminou ainda a matéria, ok? A semana passada a gente não teve aula porque foi feriado, então a gente teve um tempinho para descansar. Vamos lá. Hoje a gente vai aprender um pouco mais sobre cult e adjetivos relativos a sentimentos, ok? Então, please open on page 22, page 22, página 22. Todo mundo abrindo na página 22, page 22. Na página 22 a gente tem o active... Perdão, pronto, está gripado. Na página 22 a gente tem o active language. Active language significa a linguagem ativa. Então, vamos lá. Clothes. A gente já aprendeu, né? Trossers, shorts, t-shirts, shirts, dress, jacket. Então, trossers. O que era trossers? Era calça. E shorts? Shorts era shorts. T-shirt. Camiseta de manga curta. Shirt. Camiseta de botão. Shirt. Era vestido. Dress. Saia. E por último, jacket. Que era de jaqueta. Que o Pro passou para vocês na última aula. E hoje a gente vai aprender um pouco sobre adjectives. Adjectives related to feelings. Adjectives related to feelings. Adjetivos relativos a sentimentos. Vamos lá. Primeiro, happy. Happy é feliz. Então, happy. Happy é feliz, ok? Feliz. Então, quando você está feliz, você fala I'm happy. I'm happy. I'm happy. I'm happy. Ok? Perpétuo pro. I'm happy. Ok? E sad. Sad é triste. Triste. Ok? E bored. Bored é entediado. Ok? Bored é quando você não tem o que fazer. Bored. I'm bored. Estou entediado. Tá bom? E por último, excited. Excited é animado. I'm excited to go there. Eu estou animado pra ir lá. Ok? Então, vamos lá. Primeiro foi o happy. Happy é feliz. I'm happy because I'm going to the park today with my parents. I'm happy because I'm going to the park today with my parents. Eu estou feliz porque eu vou ao parque hoje com os meus pais. Ok? Então, happy é feliz. I'm happy because I took great marks. I'm happy because I took great marks. Estou feliz porque tirei notas boas, né? Na escola. E sad. I'm sad because there's no hambúrguer left for me. I'm sad because there's no hambúrguer left. Eu estou triste porque não deixaram nenhum hambúrguer pra mim. Porque não tem nenhum hambúrguer pra mim sobrando. Ok? I'm sad because my dog run away. Eu estou triste porque meu cachorro fugiu. Então, sad é triste. E bored. I'm bored. There's nothing to do. I'm bored. I want to do something. I'm bored. There's nothing to do. There's nothing to do. I'm bored. There's nothing to do. Eu estou entediado. Não tem nada pra fazer. I'm bored. I want to do anything. Eu estou entediado. Quero fazer qualquer coisa. E por último, I'm excited. I'm excited because I'm going to the cinema with my friends today. I'm excited because I'm going to the cinema with my friends today. I'm excited because I'm going to the cinema with my friends today. Eu estou ansioso porque eu vou ao cinema com meus amigos hoje. I'm excited because I'm going to the roller coaster for the first time. Eu estou ansioso ou animado porque eu vou na montanha russa pela primeira vez. Então, excited, animado, ansioso. Ok? Happy, feliz. Sad, triste. Bored, tedioso. Excited, animado, ansioso. Ok? Essa foi a aulinha de hoje. Espero que tenham gostado. Um beijão. Bye, bye.